A CLT talvez fosse a peça mais importante desse projeto, ao lado de outras também muito importantes, como o salário mínimo, como a justiça do trabalho, por exemplo. E a CLT é a Consolidação das Leis do Trabalho. É uma consolidação, não é um código, porque ela reúne uma série de diplomas legais, leis, decretos, leis, que eram anteriores e, nesse sentido, ela produz uma sistematização, ela organiza essa legislação nesse momento para que ela pudesse ser mais conhecida e conhecida especialmente pelos trabalhadores urbanos. Porque esse conjunto de leis, que envolvia férias, proteção ao trabalho de mulheres, de menores, e também questões de horário de trabalho, por exemplo, esse conjunto era destinado aos trabalhadores urbanos. Essa consolidação de leis, portanto, não atingia, nesse momento, a maioria dos trabalhadores do Brasil, que eram trabalhadores rurais e também não atingia um grupo, uma categoria muito grande, com muitas mulheres que eram as trabalhadoras domésticas. Portanto, essa consolidação tão importante, ela, mesmo sem atingir a maioria dos trabalhadores do Brasil naquele momento, ela tem um impacto muito estendido para além, inclusive, dos trabalhadores urbanos. Ela funciona mais ou menos como um anúncio de direito para todos os trabalhadores, inclusive aqueles que não tinham, naquele momento, nos anos 40, o direito àquela legislação. E por que ela sai nesse momento dos anos 40? Esse momento é muito importante do ponto de vista da vida política do país. Vivemos sob o Estado Novo, mas um Estado Novo que ia ter que se transformar, porque desde 1942 o Brasil havia entrado na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados e, portanto, ao lado dos regimes liberais democráticos. Nacional e internacionalmente, a situação política mudou, e mudou muito, e mudou no sentido de condenar regimes autoritários. Então, ficou muito claro para Vargas, para toda a elite política do Estado Novo naquele momento, que o autoritarismo, aquele regime autoritário, não ia poder continuar durante muito tempo. Os aliados iam ser vitoriosos, o Brasil estava do lado dos aliados, e o regime ia se transformar. É nesse momento que um grande projeto político é articulado, é o projeto trabalhista. E esse projeto queria dar bases sociais àquelas elites políticas que iam deixar um regime autoritário, mas que iriam continuar beneficiadas por suas posições de construir bases que, num futuro regime liberal democrático, seriam bases eleitorais. A CLT talvez fosse a peça mais importante desse projeto, ao lado de outras também muito importantes, como o salário mínimo, como a justiça do trabalho, por exemplo. Mas uma peça importantíssima, ela é muito propagada, e ela é propagada para a gente ver como havia o desejo de que essa consolidação desses direitos do trabalho fossem conhecidos e, inclusive, aplicados, ela é propagada como a Bíblia do trabalhador, o livro de cabeceira do trabalhador. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que os trabalhadores deveriam conhecer os seus direitos e deveriam cobrar esses direitos. E se isso era dito por parte do ministro do Trabalho, do próprio chefe do Estado Novo, os trabalhadores ouvem isso muito bem e se apropriam disso também. E também nesse momento e mesmo antes, mas sobretudo a partir desse momento, eles vão se dirigir a essas autoridades e vão se manifestar no sentido de cobrar essa legislação. Portanto, desde o Estado Novo, depois, então, que o Estado Novo termina, muito mais ainda. A CLT continua sendo uma referência importante para os trabalhadores, importante no sentido de se defender os direitos que já estão ali e de aumentar os direitos, conquistar novos direitos e novas profissões, novas categorias profissionais ter direitos. e é assim que os trabalhadores vão atuar, sobretudo num regime já não mais autoritário, a partir de 1945. A CLT dos anos 40 não é mais a mesma. Nos anos 50, 60, ela se transforma, mas ela tem esse importante papel de ser uma referência fundamental de direitos dos trabalhadores. Até hoje.